Bíblia da mão no coração, pés na missão, gente atenção, hoje é um dia muito especial, dia de São Francisco Xavier, depois de Jesus e de Paulo, não existe um missionário do naipo do jeito da força da ousadia de São Francisco Xavier, de família nobre, estudou em Paris, tornou-se professor na universidade onde ele estudou, buscava as glórias do mundo, as riquezas, mas ele tinha um amigo junto estudando lá em Paris, Inácio de Loyola, que disse a ele, olha a importância da amizade, sabe o que disse Santo Inácio para seu amigo Francisco Xavier, ô Francisco, o que adianta você ganhar o mundo e perder a vida? Xavier leva um choque, se converte e busca então viver uma vida de pobre como Jesus, anda a pé, faz grandes jejum, visitava hospitais e leprosários e é enviado como então missionário a Índia, foi de navio, a maioria dos passageiros adoeceu e morreu, porque levaram um ano de viagem, Xavier tornou-se o cozinheiro e o enfermeiro do navio, a viagem então muito longa, mas ele vai evangelizar, olha onde ele vai evangelizar, na Índia, no Japão e morre indo para a China, lá escreve um catecismo, depois de um tempo, na língua daquele povo, e escreveu cartas para a Universidade de Paris, dizendo assim, eu quero gritar como louco, nas universidades da Europa, que muita gente se perde, é excluído do céu por falta de missionários, vocês aí nas universidades têm ciência, mas não têm caridade, morre aos 46 anos, é chamado Paulo do Oriente, padroeiro das santas missões e com Santo Inácio, claro, ele é o cofundador da companhia de Jesus, o Papa Paulo III, ao ver Francisco Xavier, disse assim, meu Deus, tanta ciência e tanta modéstia, porque ele já estava convertido de tanta vaidade, de tanto orgulho, para São Francisco Xavier, a ausência da cruz é a ausência da vida, olha como a cruz de Jesus Jesus, nos traz vida espiritual e foi a grande força, Jesus crucificado, o sangue para a salvação de toda a humanidade, que o levou à Índia, ao Japão e queria ir até a China. Digamos nós, com os nossos jesuítas, seguidores, vamos dizer assim, de Santo Inácio e de São Francisco Xavier, em tudo, amar e servir, em tudo, amar e servir. São Francisco Xavier, naquele período de sua conversão, olha, ele foi a pé de Lisboa, a Veneza, no norte da Itália, são muitos quilômetros, do norte da Itália vai a pé a Roma, tudo em peritência e no caminho encontrava leprosos, encontrava pessoas sofredoras de peste e tal e ele ia evangelizando, curando, ajudando essas pessoas e pedindo esmola. Gente, que gigante é este homem? E ao chegar lá, ele teve assim uma pedagogia muito linda da evangelização na Índia, porque começou com as crianças, ele dizia, as crianças não me deixam nem dormir. Ela dizia, ensina Pai Nosso, ensina Ave Maria e elas se entusiasmavam e assim, com as crianças, nós também vamos evangelizar hoje nossos adultos. Viva a Catequese das Crianças e a Infância Missionária. São Francisco Xavier, rogai por nós e fique com Deus. Música